Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aquela deliciosa maionese caseira para o nosso churrasco, para aquele almoção de domingo delicioso em família, que tenho certeza que todos vocês vão amar. Eu vou ensinar vocês a fazer da forma manual, que é muito simples, muito prática e que não vai ter erro nenhum. Você não vai ficar com medo de desandar o creme da sua maionese. Então, para aprender os passos e os segredos, vamos fazer essa delícia. E o primeiro passo da nossa maionese, em uma panela com água, eu vou adicionar 5 batatas cortadas em cubinhos, como vocês podem ver aqui, sempre com um cubinho mais ou menos do mesmo tamanho, pessoal. E agora eu já posso adicionar aqui. Agora sim, tirei um pouquinho já da água, porque senão ia ficar transbordando. E vou adicionar aqui 2 ovos, para cozinhar junto com a nossa batata. Que eles a gente vai estar utilizando para fazer o creme da nossa maionese. E eu vou colocar uma pitada bem generosa de sal, para dar aquele temperinho extra já na nossa batata. Agora que a nossa batata já está cozinhando, assim que você espetar o garfo e ela começar a querer desmanchar, a gente já desliga. E dependendo, após ferver, deixe no máximo 15 a 20 minutinhos e já tire os ovos e deixe numa panela, numa panela, num copo, com água fria, né? Ou gelada mesmo. Para ele esfriar, para a gente poder fazer o nosso creme da maionese, que é o nosso próximo passo. E agora aqui estão as batatas que a gente cozinhou. Já deixei descansando, para poder esfriar completamente. E os 2 ovos, eu já coloquei aqui as 2 gemas. E agora com as 2 gemas, eu coloquei mais um ovo cru. E nós vamos pegar com o auxílio de um garfo e vamos amassar. Pessoal, esse creme de maionese, ele fica muito bom. Primeiro a gente vai fazer uma massinha muito bem feita com esses ovos. E agora que ele já está bem amassadinho, a gente vai começar a colocar um fio de azeite. Aqui a gente coloca um pouquinho. E agora a gente vai mexendo ele, até ele ficar todo bem misturadinho. Parece que vai talhar, como vocês estão vendo aqui, ó. Mas se a gente mexer bem mexidinho, a gente já vai colocar todo ele bem juntinho. E esse creme de maionese, pessoal, é mil vezes melhor do que usar a maionese pronta, né? Tipo ré, manzarisco, lisa mesmo. É esse creme que é dos deuses. A maionese fica assim, meu Deus do céu, perfeita. Agora que o nosso creme já está pronto, olha o ponto que ele ficou. E foi muito pouco óleo, pessoal. Porque olha só aqui, ó. Eu abri um óleo novo e acabei usando só um pouco dele. Então foi aqui em média de umas 200 ml de óleo só. E aqui agora eu já tenho também a nossa batata. Eu já coloquei aqui, que ela já está extremamente fria. E posso agora adicionar o nosso creme aqui na nossa maionese. Na nossa maionese não, né? Na nossa batata. Parece que desanda, mas não desanda. Por isso que eu aconselho você colocar duas gemas cozidas. Porque se você fizer com uma gema crua e uma gema cozida, tem perigo de desandar sim, pessoal. Então, para a gente facilitar, né? A gente acaba usando duas gemas cozidas e uma gema crua apenas para fazer o creme da nossa maionese. E coloque aqui nos comentários se você costuma fazer essa maionese deliciosa do seu churrasco ou do seu almoço de domingo no liquidificador. Ou você gosta de fazer igual eu fiz agora aqui, que é na mão mesmo. E agora a gente vai precisar temperar. Para tempero, eu gosto de pegar as duas claras que sobraram das gemas, amasso com um garfo e posso adicionar aqui também na nossa maionese. Que dá uma textura totalmente gostosa. Só que está vendo que a gente começa a misturar a nossa maionese e ela fica meio pesada. Ela não fica tão cremosa, né? Então daqui a pouquinho já vou mostrar um outro segredinho para vocês. Posso adicionar aqui cheiro verde ou salsinha a gosto. Aqui no caso eu estou utilizando só cheiro verde mesmo. Agora eu vou colocar sal e pimenta a gosto. E vou colocar assim, ó, um pingo de vinagre. Se você não gosta de vinagre, você pode estar temperando também com limão, que não tem problema nenhum. Aquele limãozinho tai chi também, que faz, olha, um gosto sensacional aqui para a nossa maionese. E agora a gente mistura muito bem. E daí a gente dá aquela experimentadinha básica, né? Para ver se está bom de sal e se não precisa de mais sal, mais uma pimentinha para dar um tompeiro a mais para a nossa maionese. E pode ver que ela já está bem cremosa. Caso a sua fique um pouco mais seca, adicione assim um tiquinho de água, assim, bem pouquinho, só para chegar no ponto da cremosidade que a gente deseja. Já peguei uma porcelana bem bonita para decorar, né? A nossa maionese, uma porcelana que eu amo, que é da Gamer. E posso colocar toda a nossa maionese nela. E agora está pronta a nossa maionese, olha, coisinha mais linda desse mundo. E vamos experimentar. Viram que não tem segredo nenhum de fazer o creme da maionese, né? Pessoal, é só você ir colocando de pouquinho em pouquinho o óleo. Não coloque muito óleo para não desandar. A gente tem que fazer emulsificar, né? Bater ele com o garfo ali rapidinho, né? E sempre num sentido ali certinho, não vai ficar largando o negócio e fazer outra coisa, não sei o que, não sei o que. Para não ter erro nenhum, amassa ali igual eu mostrei para vocês, coloca um pouquinho de óleo e vai colocando de pouquinho em pouquinho o óleo. E também não vai tanto óleo assim. Agora, se você quer fazer mais maionese com mais batatas, não se preocupe, porque todos os ingredientes estão aqui na descrição do nosso vídeo, como já de costume. E você pode dobrar a quantidade. Só que se você dobrar a quantidade de batata, você não precisa dobrar a quantidade de ovos para fazer o creme. Em vez de você usar duas gemas cozidas e uma crua, usa três gemas cozidas e um ovo cru. Ele vai ficar um pouquinho mais seco na hora de você começar a amassar, fazer o cremezinho. Mas você vai colocando mais óleo ali, né? De pouquinho em pouquinho também. E assim ele vai ficando um creme que vai render muito mais para a sua maionese. E a dica do vinagre ou do limão para temperar é extremamente a gosto. Você escolhe um dos dois pelo menos, né? Para dar aquele gostinho, né? De almoço de domingo ou até do nosso churrasquinho, que é a melhor preferência. E agora, tem gente que gosta, né? De maionese gelada já. Eu já sou daqueles que eu prefiro a maionese. Acabei de preparar, eu já gosto de comer ela. Gosto da gelada também. Mas essa, assim, tudo com aquela temperatura, né? Que a maionese não está gelada, mas também não está quente. Está na temperatura ambiente, que é bem fresquinha, recém-preparada. É sensacional. Então, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Se você é do time que gosta de maionese gelada ou a maionese que acabou de ser feita, né? Que ainda não está gelada e também não está quente. E se você é novo por aqui e é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma receita e aprender muitas outras receitas, uma melhor que a outra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Meu, muito obrigado e até a próxima receita.